Hoje eu e o meu amigo vamos ficar 100 dias vivos no Hardcore junto com o Aerobrine E cara, tô muito empolgado, o primeiro vídeo longo do canal Onde o Aerobrine vai perseguir a gente a aventura inteira Tipo, o Hardcore por si só já é difícil, mas com o Aerobrine, rapaz E podem ficar tranquilos que não vai ser aquela gameplay chata Só tipo, pegar madeira, construir casa, ficar lá preso dentro, blá 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 Não, vai ser algo bem mais divertido, eu prometo E no final nós ainda vamos enfrentar o Aerobrine Tipo, o bagulho ia ficar louco Então pega aí um lanchinho, uma bebidinha e bora maratonar desde o início Aqui ó, o Bad Milton e o Tachi E bom, e assim começamos o primeiro dia Sim, vamos começar seco assim rapidão mesmo Bom, logo do lado do nosso spawn já tinha uma vila Então a gente foi lá lutear tudo que tinha E como eu sou uma anta, eu esqueci de ligar o áudio do meu amigo nessa parte Então infelizmente, nesse primeiro dia ele não fala Calma aí, deixa eu só criar uma craft que eu tô sem... sem nada Bom, aí a gente pegou os ferros do Iron Golem Depois a gente pensou em ir pra uma caverna Que pra nossa sorte era bem do ladinho da vila O Aerobrine até o momento não tinha aparecido Porque ele nos primeiros dias é bem mais calmo Mas depois, ixi, vocês vão ver só E bom, com a primeira noite do nosso primeiro dia chegando Só o que a gente fez foi ficar do lado de fora esperando E bom, a gente não tava com muitos itens Então a gente decidiu só ir dormir logo E assim esse foi o nosso primeiro dia Bom, aí a gente dividiu os trabalhos Ele ficou lá nas cavernas minerando E eu fiquei do lado de fora pegando comida e abastecendo alguns itens O que foi bem rapidinho, durou nem 5 minutos E eu tinha que ficar esperto com lugares altos Porque eu tinha medo do Aerobrine aparecer do nada e me empurrar de lá de cima Lembrando que ele pode possuir animais também Então, ixi, até com os animais eu tenho que ficar esperto E finalmente o animal aqui consertou o áudio E agora o Gi podia falar normalmente É, tô no localzinho até que bom aqui, uma caverna boa Tô indo aí Nada, você joga logo uma entrada também E nesse segundo dia eu gosto de chamar de amineração Porque a gente só vai focar agora em pegar minério, só E lá estávamos nós, apenas minerando Até que de repente Ainda mais, pra não spawnar bicho Vazei Ai, caralho Meu Deus do céu, que susto É por isso mesmo, nossa, eu vi Nossa, eu não quis nem saber E esse foi o nosso primeiro encontro com ele Rapaz, nessa hora eu me assustei, hein Nós dois nos assustamos, na verdade E cara, nós ficamos 4 dias dentro dessa caverna gigantesca Sério, a gente ficou 4 dias minerando Um dia inteiro só queimando o serro que a gente encontrou Sério, eu gosto de chamar esse último dia de O dia do ferro Porque a gente tinha muito ferro, muito peque Juro, a gente não precisou minerar até o dia 50 Só pra vocês terem noção E bom, não vai ser necessário mostrar cada momento que a gente minerou Então se vocês querem ver mais desses momentos Passem aí no link da descrição que vocês vão ver a visão do G Lá ele mostra com mais detalhezinhos o que a gente fez Vocês já aproveitam, vêem a visão dele pra ver como é que foi Nossos momentos nas cavernas que ele registra tudo E já aproveitem e se inscrevam no canal dele que vocês vão gostar E assim que saímos da caverna a gente só tinha um objetivo Encontrar um lugar pra gente montar a nossa base Construir nossas minas, construir uma casa As nossas farms de XP, nossas farms de ferro Tudinho, tudinho que vocês imaginarem Então a gente decidiu andar um pouquinho pra frente da vila Porque a gente não queria exatamente construir na vila Porque a gente não é muito fã não E bom, no quarto dia a gente decidiu ir direto pro quinto Porque, pô, a gente ainda tem muito tempo de sobra Então a gente decidiu ir dormir logo Então nós achamos o lugar perfeito No qual a gente ia ficar até o final Bem no meio entre duas montanhas Pinheiros ao longe E um belo córrego do lado Ou seja, nós encontramos o lugar perfeito Que é exatamente esse aqui que vocês estão vendo Quando a gente bateu o olho a gente pensou Não, é aqui que a gente vai ficar Então fiquem aí pra gente fazer um antes e depois desse lugar E só lembrando, não esqueçam do like e de se inscrever Porque esses vídeos aqui dá muito trabalho de fazer Então deixa o likezinho aí que já ajuda demais o canal Valeu! Ah, eu acho que a gente devia fazer a base aqui Porque tem um monte de bioma misturado Ali ó, exatamente aqui onde eu vou colocar um monte de pedra Calma aí Nossa, achamos o lugar perfeito Nessa hora eu pensei em fazer uma torre Lógico que ia ser provisória, não ia durar pra sempre Mas só pra gente ficar mais de olho nas coisas Eu pensei em construir ela Ainda mais agora que o Aerobarney com certeza vai ficar mais nervoso Pois a cada dia que passa ele fica mais e mais violento E por nossa sorte tinha um buraco bem aqui no meio da montanha E havia uma ravina O que era muito bom Então eu já marquei pra tipo ser uma ravina particular Nossa, talvez mais tarde a gente fizesse uma mina ali Então já aproveitei e marquei aqui com madeira Vou pegar o máximo de pedra que eu puder Porque, é, pra construir esse posto aí vai ser complicado E lá fui eu pegar algumas pedrinhas pra montar a torre Aí nisso eu pensei que dava pra fazer um tipo de base aqui também Mas depois eu mudei de ideia Nossa, não, dia 5 Olha como a gente tá Um tanto de ferro Eu guardei meus ferrinhos no baú Eu vou guardar também, não, tem razão Vou guardar aqui e misturar com os seus Nossa, 2 packs e 50 E lá fomos nós dormir logo de uma vez Porque nos primeiros dias não é bom começar já atacando mobs virando a noite Ainda mais com a aerobrine a solta Lembrando que ele pode possuir mobs hostis também E nesse sexto dia, esse foi o meu foco Construir a torre Mas antes de construir eu queria ter pedras infinitas Então pensei em fazer uma farm de pedra bem simplesinhas daquelas de Skywars, tá ligado? Então eu fui olhar nessa ravina aí que a gente achou Mas era uma porcaria Não tinha nada lá, nem lava Então eu fui pro lado dos pinheiros onde tinha um buraco gigante onde tinha lava Então após a gente construir a farm, pronto A gente tinha pedra de sobra pra construir o que a gente quisesse se a gente precisasse de pedra Mas então começou a escurecer e a gente foi direto pro sétimo dia pra não ter dor de cabeça E depois de horas e horas e horas pegando pedra Então lá vamos nós fazer a torre Enquanto isso o Gitaria fazendo a nossa casa Pra gente ir dividindo nosso tempo pra ir mais rápido E o resumo do sétimo dia é isso Eu pegando pedra Aí começou a escurecer de novo A gente foi dormir Começou o oitavo dia Aí do outro lado da montanha tinha uma outra caverna que eu também fui explorar Onde tinha alguns mobs e algumas aranhas venenosas que sinceramente são muito chatas de matar E detalhe, esses mobs aqui que o Aerobrine possui são muito chatos por quê? Porque eles dão muito mais dano que os normais e tem muito mais vida que os normais Ou seja, eles são muito, muito ruins de matar Então eu decidi deixar a caverna pra lá até porque a gente tinha muito ferro Então, é, essa caverna não era importante E lá fomos nós construindo, construindo E de repente o Aerobrine aparece Ai Aerobrine, tá, vou te ignorar, vou nem te olhar E não, a gente não pode olhar diretamente pra ele Porque senão ele bate na gente e ainda depois nos segue Conforme o tempo passa, vocês vão ver como é complicado conviver com ele Enfim, eu finalmente finalizei essa torre aí na noite do dia 10 Com algumas aparições do Aerobrine, claro, não pode faltar Ele tá olhando pra mim outra vez a parede Eu vou bater nele Bate, bate Acho que ele vai teleportar Ai, nossa, meu Ih, teleportou Bom, após colocar meu último bloco dessa torre finalmente construída E o Gido buscar uns cachorros pra ele Meu Deus, o Aerobrine tava me olhando Eu esqueço que tem ele, velho Eu decidi ter um grande plano Deixar tudo plano Tá, eu admito, essa piada foi ruim Mas sério, esse foi o meu plano Deixar a base inteira, lisinha, planinha E isso ia demorar muito e muito Mas eu sabia que no final ia valer a pena E lá fui eu a partir do dia 12 E detalhe, tudo que vocês estão vendo aí na tela aconteceu em um único dia Até que finalmente escureceu Mas a gente não tinha que se preocupar com mobs Já que a gente ia espalhar do tocha pra tudo que é canto Então se eles se spawnassem ia ser tipo um ou dois Aí a gente só ia lá e matava E assim foi indo, 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 indo Cavando, cavando e cavando Enquanto o Gido construiu a nossa casa Caramba, deu um pulo na cadeira agora, velho Meu Deus, eu olhei pra trás e ele tava assim, ó Em mim Meu Deus, velho Bom, no dia 13 eu saí da base pra procurar algum bioma de pinheiro Assim eu podia achar cachorros E poxa, a gente vai encarar o Aerobrine, o Wither Tipo, muita gente Então uma matilha vai ser muito útil E cara, sem brincadeira nenhuma Sem zoeira Eu perdi 6 dias Não, juro pra vocês Eu fui ver o meu OBS Os meus arquivos que eu tinha salvado E todos os arquivos estavam corrompidos, velho Eu tive que fazer um bagulho lá pra consertar meu OBS Não, ainda bem que tem a visão do meu amigo gravada Se não, rapaz Tipo, mesmo que tudo tenha sido gravado e registrado na visão dele Pô, eu queria ter mostrado a minha, né Bom, o resumo da ópera é Não aconteceu muita coisa A gente pegou um cavalo Construiu mais a casa E só E nesse dia eu tô só planando E assim foi por horas e horas e horas Muitas horas E é claro, não podia faltar umas participações do Aerobrine aparecendo pra assustar a gente Até que finalmente no dia 19, beirando o 20 Eu finalmente terminei de planar Nossa, olha como ficou da hora Agora dá pra construir um monte de coisa aqui E o meu primeiro plano de construção foi fazer um celeiro Não só pros animais, mas também pra deixar tipo um estoque de baús Um armazém no caso E pra fazer o celeiro, primeiro eu ia precisar de tijolo Ou seja, argila Porque pra quem não sabe, você tem que esquentar a argila pra dar tijolo E aí com o tijolo você consegue fazer o bloco de tijolo E depois você consegue fazer o celeiro E sim, é um processo bem demorado e bem trabalhado Pra ser sincero, foi a parte mais chatinha da experiência de 100 dias E pra começar o celeiro, primeiro eu comecei por dentro Colocando aí umas cercazinhas pra colocar os animais dentro E lá fui eu por dois dias preparando os itens pra poder fazer esse celeiro No caso pegando argila, queimando argila, fazendo tijolo Kit completo Porque o meu objetivo era fazer um celeiro gigante Sabe, grande mesmo E na manhã seguinte vai lá o Aerobrine fazer uma trollagem com a gente Construindo esse tipo de casinha aqui Que pode parecer inofensivo, mas se você quebra um bloco Nasce traças E se essas traças te pegam Amigo, você até vai transportar pra algum lugar aleatório do mapa E foi isso que aconteceu O idiota que não percebeu que tinha uma dessas traças atrás dele E é, infelizmente eu fui transportado pro outro lado do mapa Sério gente, eu não tinha a mínima ideia de onde eu tava E a porcaria de um mapa que eu fiz não mostrava ainda Então eu saí da água, levantei uma torre E por sorte eu vi ao longe uma lava Que eu tinha visto antes Aí eu subi meu localizar e consegui voltar pra base Mas olha, foi na sorte mesmo Só por causa dessa lava Então eu e o Ji fomos lá e começamos a limpar o lugar Pra que aquelas traças não causarem mais problema Aí lá estávamos nós limpando, matando as traças E o Aerobrine só de longe tentando assustar a gente Sério, esse Adam dá muito medo E eu já tava estranhando porque eu tava conseguindo bater nele Mas aí... O meu jogo simplesmente fechou Tenho quase certeza que foi culpa do Aerobrine Mas aí o pior acontece Eu volto ao jogo E olha onde eu estou Parece que o meu jogo deu uma bugada E uma daquelas traças me pegou E me mandou pra longe de novo E lá fui eu procurar de novo o caminho pra casa Até que finalmente eu encontrei de novo Bom, e agora indo pro dia 25 Eu só tava reproduzindo os cachorros E pegando mais itens E sério, o celeiro tava começando a ficar muito da hora, cara Olha só Aí do nada, eu não tinha reparado Mas o Aerobrine colocou aqui um Rzinho dele Tipo, ele vai colocando cada letra do nome dele aleatoriamente no mapa Eu não sei porquê Ele tem prazer em fazer isso Então nós tivemos que destruir as letras Porque fica spawnando aquelas traças que teletransportam também Então eu comecei a erguer mais as paredes do celeiro E cara, tava ficando muito massa Sério, eu sabia que no final o celeiro ia ficar muito bom Tava começando a ter uma estrutura maravilhosa E claro, não podia faltar a participação desses mobs possuídos Que são muito chatos de matar E nesse momento o Ji fez uma mesa de encantamento Que seria muito útil pra nós Assim a gente podia simplesmente encantar nossos itens E também teve esse zumbi burro aqui Que morreu na nossa farm e virou um afogado E do nada o Aerobrine colocou em uma placa no lugar plano Escrito STOP Eu não sei porquê ele colocou a placa ali Mas eu reutilizei de um jeito bem da hora E bom, a casa já estava praticamente feita Só faltavam uns toques finais Ai, ai, mais casinha do Aerobrine pra gente quebrar Então no dia 27 certinho a gente teve um plano Focar em minerar Só minerar Então eu tive a ideia de voltar lá onde a traça lá do Aerobrine me levou Eu até deixei uma torre lá mesmo quando aquela traça me teletransportou Porque eu achei que podia ter alguma coisa útil pra lá Ainda mais que a gente não tinha explorado E a gente tava certo Porque no final a gente achou um spawn de Warden, cara Sério, a gente ficou muito feliz porque esses spawns tem muitos itens Infelizmente tem o Warden Mas se você evitar ele vai ficar tudo bem Foi aí que a gente decidiu voltar Porque a gente tava meio, é, desequipado pra tal situação Então nós voltamos pra casa e pegamos umas Enderpeels Porque se o Warden ouvir você, rapaz, você tem que correr É o clássico, se ficar o bicho come E nessa hora tinha um problema, cara Porque o nosso Minecraft ficava caindo direto E o nosso Discord também, eu não entendi o porquê Bom, mas enfim, a gente tava tentando arranjar um jeito de descer Sem o Warden escutar a gente Porque se ele escutasse a gente, a gente estivesse lá embaixo, moleque E é, o burrão aqui acabou caindo sem querer Mas por sorte o Warden não me escutou Então a gente foi de fininho, de fininho Pegando os itens, tudo tranquilo Mas aí, cara, o negócio ficou tenso Porque o nosso Discord caiu E o Warden apareceu e tava bem pertinho de mim Então eu fui na maciota Sem correr, devagarinho pra ele não me pegar E ele tava vindo atrás de mim Juro pra vocês, esse foi o momento mais denso dos 100 dias inteiro Sem zoeira, nesse momento eu tava com o coração na mão E pra piorar o Aerobrine ficar aparecendo, véio Só pra dar raiva E nessa hora eu e o G achou que tava seguro Mas aí não tinha o que fazer, né? A gente ficou encurralado por ele E eu sabia que eu tinha que jogar Enderpeel Mas eu queria jogar ele na lava Tentar jogar ele na lava Mas é claro que ia ser uma má ideia, né? Eu fui perceber isso depois E ele tava bem pertinho, cara Qualquer momento ele podia simplesmente me matar Foi aí que eu equipei a Enderpeel e vazei de lá A gente conseguiu conectar de novo no Discord Mas infelizmente a gente tava separado E a gente mal sabia onde era a saída Ainda tinha muito mais coisa pra explorar Mas a gente queria esperar até a gente ficar mais forte Até lá já tava bom Aí a gente se juntou de novo E decidimos ir embora Subiu o máximo que a gente conseguiu Então a gente começou a cavar pra cima Já que a gente não conseguia achar a saída desse lugar Aí finalmente, depois que a gente saiu A gente correu já pra base Aí amanheceu Então eu decidi focar de novo no celeiro Aí eu fui construindo, construindo Construindo, construindo Tudo de boa E claro, o Aerobrine nunca deixa a gente em paz E é chatão Deixa eu fazer isso sumir logo, véio Vem Aerobrine, vem Vou te dar um abraço Sumiu E nessa hora eu tive uma grande ideia Construir um Catnap gigante Que pra quem não conhece É o vilão de Pop Playtime 3 Que é uma franquia de jogos que eu gosto muito Então eu comecei a pintar as ovelhas de preto e roxo Porque eu queria fazer ele que nem no desenhinho dos Smiley Critters Não necessariamente aquela forma grande e magrela dele Então começamos a encantar os nossos itens E nessa mesma noite eu tive a ideia De fazer um cercadinho atrás do celeiro pras ovelhas Porque assim ficaria mais fácil criar elas E tirar a lã delas Então dia 30 a gente pensou em fazer um portal do Nether É, a gente demorou um pouquinho Mas a gente queria ir com calma também Bom, aí eu tirei as ovelhas do antigo lugar delas Pra colocar no novo que era bem maior Depois fomos pro Nether Mas a gente não tava com tanta expectativa Porque não tinha muito o que fazer no Nether Aí eu voltei e lá tava o Aerobrine de pé na água Eu me assustei muito nessa hora Ah não, véio O Aerobrine tá de pé na água Mas enfim, o meu foco mesmo era construir o Catnap e o celeiro E pra aproveitar também fiz uma hortazinha aqui no rio Pra gente não ter problema mais com comida E lá fui eu no dia 31 inteiro Primeiro praticamente fazia essa horta E nessa hora eu levei um susto porque eu não vi o Aerobrine lá de longe E quando eu olhei ele avançou em mim Mas enfim, na manhã do dia 32 eu finalmente comecei a construção do Catnap E não ia demorar tanto porque apesar de tudo a construção do Catnap não é muito difícil É só ir lá, pegar os blocos, colocar os blocos e pronto Lá tava eu construindo e desconstruindo as construções que o Aerobrine colocava lá Dia 33 o Catnap tava 70% pronto Bom, nada de muito importante aconteceu Só o fato que eu tava construindo o Catnap mesmo E olha, não tava ruim não, hein Eu achei que ia ficar uma porcaria, mas até que tava legalzinho Dia 34 eu tava prestes a finalizar o Catnap Até que de repente do nada brotou Pillars lá na nossa base Ó, tão todos mirando pra mim É, os Pillars vieram cobrar o aluguel, hein A gente foi lá e pagou eles na porrada Enfim, dia 35 esse filho da mãe do Aerobrine apareceu e construiu bem do lado da nossa casa Só pra atrapalhar a gente Então a gente decidiu ficar dias e dias e dias minerando Porque a gente achava que já tava acabando os minérios Detalhe, nessa aventura eu levei 3 cachorros e apenas 1 sobreviveu Então já que tava com coleirinha rosa eu chamei a cachorra de Flecha Agora ela não ia mais lutar como os outros Ela ia ficar de boa no cantinho dela E cara, depois de quase morrer várias e várias vezes A armadura tá completamente lascada e a gente decidiu sair E é tenso, cara, porque o Hardcore por si só já é difícil E esses mobs ainda que o Aerobrine fica possuindo, rapaz, fica muito complicado Até que finalmente a gente saiu e teve que voltar às pressas E tomando muito cuidado porque tinha mob pra tudo que é canto Olha o Catnap aí Dia 39, finalmente finalizei as orelhas dele que eu tinha esquecido E finalmente o Catnap tava pronto Aí eu peguei uma etiqueta e oficializei a Flecha Nossa, mas sério, esse Catnap tá muito bom, cara Só igualzinho E eu finalmente tinha finalizado a horta Agora a comida não ia ser mais problema E bom, finalmente chegamos na idade que vocês vão ficar calvos O dia 40 E esse é um dia especial porque eu decidi criar uma base subterrânea E lá fui eu começar a cavar e cavar Já fiz uma varandinha aqui também do lado do Catnap Já fiz também uma pequena entrada aqui pra base Nossa, o Aerobrine só tá aí Nossa, ah não, olha onde ele tá, velho Caramba, que susto Esqueci que mesmo olhando pra ele de costas ele... Ele ataca Aí pra deixar uns detalhezinhos da hora eu coloquei umas pilastras aqui pra segurar a varanda Depois fiz umas escadinhas rapidão Porque é melhor do que ficar escalando a montanha, né? Pra ficar subindo aqui Então a entrada da base tava desse jeito Com o Catnap e a basezinha que eu tava fazendo ali no meio E o celeiro E aí pulamos pro dia 57 Sim, 57 Eu sei que você deve tá estranhando porque que a gente pulou tanto Mas... Foi pelo mesmo motivo de antes O OBS travou, os arquivos foram corrompidos E eu perdi os dias E bom, nesse tempo não aconteceu muita coisa Eu fiquei construindo celeiro O Ju ficou cuidando das outras coisas da base E eu já tava fazendo a parte de cima Onde ia ficar o nosso depósito E realmente tava ficando muito da hora E na noite do dia 58 a gente já tinha avançado bastante Eu já tinha finalizado aqui o telhado do celeiro E o Aerobrine não parava de construir as construçõezinhas dele aqui na nossa base Que só atrapalhava Nossa Nem vi esse jeito Não, se eu quebrar com esse palito que não vai spawnar Se quebrar com a de ferro que não vai spawnar Mas eu quebrei e eles não spawnaram Tanto você E a gente tava começando a ficar com medo Porque ele tava soletrando o nome dele aos poucos Aerobrine E aí a gente tava com medo de quando eu chegar no último E Ele simplesmente, não sei Pirar e atacar a gente E no final aconteceu sim algo Mas fica até o final pra você ver O que ele escreveu agora? Esse aí Eu saio agora Hum, é mesmo? E esse é o dia que eu gosto de chamar de o dia da mudança Porque a gente teve que pegar toda essa fileira de baú Pra levar lá pro nosso depósito E ainda separar coisa por coisa Então começamos a arrumar melhor o depósito Colocando os baús certinho Colocando as placazinhas É que eu acho que não vai precisar de tudo isso de baú Deixa só Mas essas duas fileiras eu acho que já dá Mas acho que eu vou passar no Nether também pra eu pegar mais E quando a gente foi pro Nether pra pegar madeira verde Por algum motivo tinha dois cachorros meus lá Eu não entendi o porquê Acho que eles devem ter entrado lá sem querer Tadinhos, imagina quanto tempo que eles ficaram aqui Então decidi que assim como a flecha eles iam ser especiais Não iam participar dos combates até a morte Aí eu coloquei o nome dos dois de Litoro e Lifuro Ah vai, Litoro e Lifuro foi engraçado Flecha e os dois aqui Olha o caralho dos dois Você vai curtir Lifuro e Lifuro Ah não Litoro e Lifuro Tá que pariu E aí finalmente começamos a nomear os baús E colocar cada um com cada um bonitinho Nossa, não vai caber escrever blocos aleatórios E nós já estávamos com tudo organizadinho Ficou bem bonito, diga-se de passagem Bom, dia 62 O G deu uma ideia de colocar a nossa fornalha lá do lado do nosso celeiro Vamos fazer aqui ó Um barulho de churrasco aqui ó E foi o que eu fiz Fui lá, peguei todas as fornalhas Mas antes renovei todo o meu equipamento Porque estava tudo quebrado Aí beleza, coloquei as fornalhas aqui do lado do celeiro E combinou bastante hein Esse lugar aqui para fazer churrasco E chegou o dia 63 O dia de destruir a torre Sim, a torre já tinha servido para muita coisa Mas agora estava na hora dela ser destruída Então com muita dor no coração Tive que destruir a torre de pouquinho em pouquinho Mas era necessário porque ela não ia ter mais espaço aqui no lugar Ah, e aliás, se você ficou até aqui Muito obrigado, significa muito para mim E até que finalmente destruímos por completo ela E bom, depois disso a base ficou bem organizada Dia 64 Eu decidi dar uma organizadinha na base Então eu tirei aquela varandinha E comecei a cavar mais e mais E bom, resumindo Eu foquei só na caverna Sem mentira Eu fiquei um bom tempo só focando na caverna Porque era trollagem O G estava até fazendo um portal para enfeitar a base É, e depois o Aero Brine foi lá e colocou o izinho dele do lado Mas enfim, eu continuei cavando e cavando E esse foi o resumo por muitos dias Ah é, quase esqueci O G fez uma farm de XP Careto, eu quero testar o meu machado em você Então ele é? É E aí eu comecei a reproduzir a cachorrada Porque contra o Wither ou até mesmo contra o Aero Brine Eu achei que eles seriam muito úteis Até mesmo contra o Arden Cipá Então eu cavei para baixo e fiz uma ligação aqui com a escada Com uma outra caverna subterrânea que tinha embaixo da que eu estava cavando A gente tinha passado por aqui mais cedo E realmente, ficou muito bonito e bem da hora Então fomos cavando para o outro lado E esse é um resumo rapidão de como ficou Olha só a entrada que da hora Tipo, aqui o lado direito leva até aquela caverna subterrânea que a gente viu E aqui nessa parte leva até uma área assim que eu quero fazer cômodos Camas, é... Que mais? Cozinha, laboratório, tudo E agora vamos para o lado de uma parte bem mais importante Olha o corte E o Aero Brine é muito filho da mãe Aparece de vez em quando para assustar E ainda coloca uma construção no meio das ovelhas E ainda possui elas E eu não contei antes Mas ele pode possuir mobs E quando você mata um, nasce dois E o segredo é bater neles até eles pararem de spawnar E lá embaixo da base já estava assim Eu fiz três corredores Um para os quartos Outros para um laboratório E outros para uma cozinha que eu queria fazer futuramente E para o laboratório em si Eu queria ele todo branco Então eu coloquei aqui alguns blocos aqui Que parece bem moderno E realmente estava ficando bem bonitinho Até que finalmente No dia 75 A gente pegou as nossas melhores armas As nossas melhores armaduras Os nossos melhores itens E decidimos Nós vamos para o fim Encarar o Ender Dragon E lá fomos nós Procurando um caminho Para achar o portal Foi uma longa caminhada até A gente levou em torno de um dia Para chegar lá Enfrentando vários perigos no caminho Até a gente finalmente achar uma vila E decidir dormir por lá mesmo E aí veio a parte mais triste Eu ter que deixar o cavalo Sim, o cavalo que esteve com nós Há muito tempo Tinha que ficar É cavalo Acho que isso é um adeus para nós Você está livre E juro para vocês Essa foi uma das despedidas mais tristes Que eu tive que fazer E no final encontramos o portal Ele estava embaixo do mar Que estava embaixo de uma caverna subterrânea Tipo, nossa, bem da hora Não, e olha essa run, cara Eu por um milímetro de segundo não morri Porque explodiu um creeper atrás de mim E aí veio esse zumbi aqui Mas tudo acabou bem Por sorte também Eu não precisei comer nenhuma maçã dourada Tá vendo, gente? Como o Minecraft é Você pode ser bom Pode estar cheio de item Mas ele sempre é imprevisível Então lá mesmo A gente encantou alguns itens Zupou um pouquinho E lá vamos nós Vai Aí, gente Eu não spawnou junto Ah, não spawnou sim Ai, nossa Quase morri Porque eu tive minha maçã encantada aqui E sim, foi uma batalha muito tensa Infelizmente o idiota Que esqueceu de ativar o áudio do jogo E do meu amigo Mas, enfim Nós começamos a atirar flechas nele Sem parar Sem parar Só atirando Até que finalmente BAM Nós conseguimos derrotar o Ender Dragon Com esses Endermans chatos aqui participando Mas, enfim, né E olha o tanto de XP, cara Nossa, muito massa Então nós usamos uma maracutaia aqui Pra pegar o ovo dele tranquilamente Até porque a gente precisava de troféus, né Mas antes A gente queria passar em outro lugar Sim, a outra dimensão do Ender Lógico que ela era muito perigosa Porque cair aqui Ixi, é dois palitos Mas a gente precisava achar a Elytra Então, mandamos ver A gente foi pegando blocos também Pra poder usar de plataforma Até que finalmente achamos uma dessas fortalezas Mas, é Infelizmente só tinha Shulker E alguns itens bons Mas não tinha o navio da Elytra Então a gente simplesmente decidiu ir embora Procurar outra fortaleza com o navio E depois de andar bastante E calcular muito bem Pra você não cair errado com a Enderpeel Finalmente Achamos uma que tinha navio E agora era só a gente invadir tudo E pegar a Elytra Nossa Tá cheio de nego aqui dentro Nossa, é o Ender O Ender É, por um momento eu tinha até esquecido Que o Aerobrine tava por aqui E bom, depois de matar muito Shulker Sério, foi uma guerra Eu não lembrava de ter tanto Shulker Assim nos lugares Deve ser mais porque a gente tá no Hardcore, né E finalmente chegamos nela Na Elytra Nós também passamos em outra Pra pegar uma pro G Então depois que a gente pegou as Elytra A gente só caiu fora Ah é, e pegamos a cabeça do Ender Dragon também E finalmente no dia 80 Nós zeramos o Minecraft E zeramos o Minecraft no dia 80 Dá até alívio assim Pagou e foi louco Enfim, ainda tinha dois boss pra gente derrotar Então spawnamos aqui na vila E olha só, cara Eu não perdi o cavalo Como a gente voltou aqui na vila Ele tava no mesmo lugar onde eu tinha deixado Então, amigo Você ficou aqui sozinho por muito tempo Mas agora tá na hora de voltar pra casa E olha O G até achou um pra ele no caminho Então nós voltamos de cavalo pra casa No estilo E olha só Tinha duas armaduras de cavalo De diamante Que estavam lá na fortaleza do Shulker Ah, moleque Agora sim Dois pro players Indo pra casa E olha lá O catnap de fundo E nós só tínhamos agora Dois objetivos Matar o Wither E principalmente O Aerobrine Ah, e claro A bagunça que ele deixou aqui Na nossa base Bom, ainda tínhamos 18 dias Então eu decidi focar um pouco No laboratório Olha, caramba Sai da craft O Aerobrine tava do meu lado É, eu confesso que eu me assustei nessa Nossa, e eu fiquei muito, muito, muito tempo Tentando conseguir o Fortuna 3 Sério Foi o meu XP inteiro E eu não consegui esse bendito encantamento Claro que eu tentei de novo E adivinhem Não deu certo E olha como tava a entrada do laboratório Tava ficando muito da hora Aí eu só coloquei uns detalhezinhos Pra ficar mais legal ainda Dia 90 Último dia Último dia Fazer tudo que tenho que fazer agora E o laboratório tava assim Faltavam uns toquezinhos finais Mas tava muito da hora E aí eu decidi enfeitar bem esse meiozinho aqui Com água E eu fui pegando água aqui Debaixo dessa caverna subterrânea E no final a base tinha ficado bem assim O problema é que eu fiz umas celazinhas aqui Com intenção de deixar algum mob preso Mas acabou que eu abandonei essa ideia E é assim que tinha ficado o salão principal Muito da hora, né? Também tinha deixado isso aqui pra enfeitar Pra ficar bem mais moderninho E o G tinha feito nosso campo de batalha Lá onde a flecha tava junto com nós minerando Onde a gente passou muito perrengue Se você voltar aí um pouquinho no vídeo Você vai ver que é a mesma caverna Aí a gente desce Desce, 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 desce E aqui está O corpo do Wither Quase pronto Então nós resolvemos lutar com ele No dia 95 Então... É que na verdade Esse painel de vidro aqui Ele tinha que ser mais pra dentro Nossa senhora, o Wither parece atrás de você Ah, mas tá da hora Tá da horinha E pronto pra curtir Sua última noite de paz? Sim Agora o bagulho vai ficar louco Ih, chegou a hora Temos que enfrentar o Wither Dessa vez eu não levei os cachorros Porque eles iam morrer com a explosão Então, é Seria um desperdício E detalhe Nessa luta Eu não vou colocar cortes Então, vai ser puro, puro mesmo É agora Mata ele Nossa, tem muito dano pra acreditar, velho Me dá muito dano pra acreditar, velho Tá morto, filho Tá morto, filho Tá morto Mata ele Essa batalha foi da hora Agora só faltava um inimigo pra gente derrotar O último que sobrou Então, pessoal Eu vou fazer um cortezinho Até a gente chegar no Aerobrine Porque é isso que importa, né É por isso que você ainda tá aqui E finalmente chegou o dia Nós pegamos todos os cachorros Pra poder ter todo tipo de ajuda possível Nesse tempo nós montamos o totem dele Então tudo que faltou agora Foi lutar com ele Então finalmente conseguimos invocar ele Começamos a bater nele Começamos a bater nele E aí É, bom Foi isso Ele é muito fácil de matar É, meio desapontante pro Aerobrine Mas talvez a gente esteja muito forte Ou esse mod do Aerobrine não era tão bom assim E eu só tenho a agradecer você Que ficou até o final do vídeo Aqui com a gente Nesse primeiro Primeiro vídeo meu longo do canal Sério Esse que deu muito trabalho, galera Eu agradeço muito a esse Que você ficou até aqui E bom, pessoal Eu só tenho a agradecer aí Se possível, por favor, comente algum outro desafio De 100 dias que vocês querem aqui Seria de uma grande ajuda E claro, não esqueçam de deixar o gostei aí Nesse vídeo Pra ajudar o canal Enfim Como eu sempre finalizo meus vídeos Obrigado E volte sempre E aí E aí A CIDADE NO BRASIL